Mas eu acho que o papai fala como um homem, como um pai. Um homem com a mãe sem seu pai. Um homem com a mãe de uma comunidade, agora com a mãe sem um pai, mas a gente não vai ver o que é um homem. Mas nunca, nunca não assiste um vídeo ou um vídeo, assim é que um homem vai ser. Mas eu acredito que eu aprendi que eu aprendi a sobreviver. Então, eu não tenho discrepância da comunidade. Eu aprendi que eu aprendi a sobreviver. Mas sem isso, eu criei um buraco da comunidade para sombrar. A família é o cornerstone da sua sociedade. Porque a família é a família. E eu vejo que o papo, eu falo, eu disse que ele é o diretor de um affão. Porque a gente é sustentável, mais duro, e não é emocional. E a minha papo, eu não tenho nada contra a gente. Eu sou muito, muito, incrível, incrível, forte. Não, mas não está na mesa. Mas a gente tem que ir a fazer o que é 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 o que é. Então, a gente tem que ir a ensinar, com o momento que a ensinar, e a gente não vai falar, que é o que é o que é o que é o que é. Automáticamente. Mas, veja o que eu sei. Não está sempre ensinando. E não está black and white. There are 50 shades of grey. Nós temos que considerar cada caso de uma vez mais curta. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Nós temos que olhar cada coisa aparte. Nós temos que avaliar como deve ser. Se não, não está ensinando. Mas nós temos que olhar e é a gente. Faça gente a gente a ver eles e a gente a outra na frente de mim. Faça gente a gente ver que não tem emoção. A gente tem que sentir esse photo. A gente tem que chorar. A gente tem que afastar. A gente tem que interromper. A gente tem que me achar. A gente no Interestingly abandonar, establishing a gente que gods não estão vivendo, mas acha não estão vivendo. E o sombra se chega em um momento com o sombra, eu não sei, eu vou considerar como débil. Em um momento que eu vou chorar, eu vou considerar como débil. Em um momento que eu vou estar sozinha, eu vou considerar como mítia. Sim, eu vou dizer.